A Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia de Defesa do Idoso, a Delegacia do Idoso, instaurou o inquérito policial nº 3264-2024 para apurar denúncias contra o empresário Ciro Batará, anunciação de que ele estaria desviando dinheiro da conta da mãe. A mãe, viúva do empresário Batará, conhecido Batará, que fundou o Hotel Anacássia, aqui em Manaus, a empresa de ônibus Anacássia, o jornal Diário do Amazonas, um conhecido empresário que faleceu no ano passado. A dona Val, Valdelina Tavares, anunciação, viúva do seu Batará, herdou toda a fortuna. O Batará, todo mundo sabe, os mais antigos sabem que o Batará era um homem muito rico. E a dona Valdelina, sofrendo com o mal de Alzheimer, cuja doença, todos nós sabemos, não precisa dizer aqui, ela provoca, ela afeta a capacidade de compreensão, a capacidade cognitiva, provoca esquecimentos, lapsos de memória. E a dona Valdelina, com todas essas dificuldades de saúde, passou a ter os seus bens, a fortuna do empresário Batará, administrada pelo Ciro, pelo Ciro Batará. E esse inquérito foi para apurar as denúncias de que ele estava desviando para a sua conta pessoal e para a empresa, editora Anacássia, que é a editora do jornal, do extinto jornal, porque a gente não vê mais o jornal, não existe mais o jornal, mas o jornal de nome, Diário do Amazonas, editora Anacássia, que foi a editora do jornal. E a polícia, num minucioso inquérito, que tramitou desde fevereiro deste ano, foi conduzido pela delegada Andréia, eu estive lendo os detalhes desse inquérito, vi que ela agiu com muita competência, com muito rigor, um trabalho minucioso que concluiu pelo indiciamento do empresário Ciro, concluindo que ele desviou uma fortuna da mãe, uma verdadeira fortuna, além de imóveis aqui em Manaus, e a tentativa deu início à venda, que foi frustrada, a venda de um apartamento em Miami avaliado em quase 10 milhões de dólares. Na semana em que a família fazia a missa de sétimo dia, exatamente no sétimo dia após a morte do Batará, o Ciro colocou num site de venda em Miami a venda desse apartamento que é da família, que deveria ser do espólio, que deveria ir para o espólio, que é o conjunto de bens do falecido, para depois ter a sua divisão entre todos os herdeiros, entre os legítimos herdeiros do Batará. Eu vou ler para vocês aqui detalhes da conclusão do inquérito, onde a delegada expressa, de forma minuciosa, como é que se deu o desvio. Vamos para a página, aqui está a primeira página do inquérito, está lá o inquérito, a página primeira, o número do inquérito, ali é a portaria, a portaria que abriu o inquérito. Eu vou ler para vocês agora detalhes ali, onde a delegada fala sobre a movimentação financeira. Quem está acompanhando a televisão está vendo aí a folha 1181, onde a delegada assim se expressa das movimentações financeiras, em detida análise dos extratos bancários das contas tais, de titularidade conjunta de Valdelina e Cassiano, que é o seu Batará, e a Bradesco, o número tal, apresentados pelo comunicante Francisco Cirilo, que é também herdeiro, de titularidade de Valdelina, é visível a normalidade da movimentação financeira dessas contas, principalmente quando os tokens, os tokens é aquele pendrivezinho que dá acesso às contas, e as senhas a serem administradas pelo Ciro, filho da idosa. Eis as planilhas, tendo como base de análise a partir de janeiro de 2023, quando, conforme declaração nos autos, o período que a gestão financeira foi exercida pessoalmente por Ciro. Na conta Valdelina, conta conjunta, tá? Valdelina e Cassiano, administrada pelo Ciro, Aí a delegada faz uma exposição, vamos subindo aí, por favor, meu caro Barros, a data, número de cheque e várias transferências que saíram da conta, da conta conjunta, para a conta pessoal do Ciro. Aí os valores, são os valores que ele transferiu. E abaixo aqui, um valor de R$ 5.715.000, vou repetir, R$ 5.715.000,00 transferidos para a conta do Ciro. A delegada aponta numa planilha, vamos subindo mais aí, eu quero ver lá na conclusão ali, meu caro Barros, já passando isso aí, onde a delegada informa o valor que saiu da conta do Batará, do falecido Batará, da dona Valdelina, para a conta do Ciro. Para aí. Aí ela diz, observação das planilhas dos extratos, nota-se principalmente a partir da gestão financeira de Ciro, no ano de 2023, tudo isso apenas no ano de 2023, mais de 50 transferências de dinheiro para a sua própria conta, somando um total de R$ 5.720.605,51. O Ciro devolveu desse dinheiro apenas R$ 5.000,00. Diz a delegada, tais movimentações evidenciam um comportamento financeiro discrepante se comparado aos anos anteriores, quando a própria idosa era responsável pelo controle financeiro. Agora, da conta da dona Valdelina, a conta pessoal dela, está aí uma planilha em que a delegada conclui, mais na frente, aí tem R$ 2.550.000,00. Vamos na conclusão, meu caro Barros, eu quero ver a conclusão onde ela aponta um montante desviado. Está aqui, dá uma paradinha aí. Da conta pessoal da dona Valdelina, diz a delegada, observação das planilhas dos extratos, nota-se principalmente, a partir da gestão financeira de Ciro, várias transferências de dinheiro para a sua própria conta, somando um total de R$ 1.716.000,00. não havendo qualquer movimentação de devolução desse dinheiro. Agora, da conta da dona Valdelina Cassiano, da administração dos imóveis, porque ele tinha vários imóveis alugados, ele tem ainda esses imóveis, e essa conta recebia os dinheiros dos aluguéis. Vamos lá, vamos ver quanto foi desviado dessa conta dos aluguéis. Mais para baixo. Vamos mais para baixo, na conclusão. Eu quero ver a conclusão da delegada. Aí tem a planilha, vocês estão vendo os detalhes todos. Parou, parou aí. Observação das planilhas dos extratos. Nota-se os ganhos financeiros em relação à participação em cotas de Valdelina e Cassiano na empresa, em tela. Há que se analisar que neste balanço não houve saídas significativas dessa conta no período. Da conta individual da dona Valdelina. Passa para frente, vamos lá logo na conclusão. Na conclusão, o que diz a delegada. Já tem aí quase 10 milhões, hein? Vocês estão acompanhando. Quase 10 milhões. Para aí. A observação das planilhas dos extratos. Nota-se principalmente a partir da gestão financeira de Ciro uma redução de entradas. Aí o dinheiro já não ia mais para a conta da dona Valdelina. Houve a redução de entradas. Diz aqui. A observação das planilhas dos extratos. Nota-se principalmente a partir da gestão financeira de Ciro uma redução de entradas financeiras na conta de Valdelina se for tomada por base nos ganhos de 2021 e 2022. Há que se analisar que no ano de 2023 houve entrada apenas de 40 mil reais. No ano anterior o que entrou nessa conta foram quase 2 milhões de reais de aluguel. Já no ano que o Ciro começa a administrar não entra mais dinheiro nenhum. É preciso ver para onde foi esse dinheiro. vamos logo na conclusão mais na frente Barros pode acelerar porque é muita planilha é muito número é muito dinheiro desviado segundo a delegada. Eu quero ver já na conclusão aí para aí dá uma paradinha aí observação das planilhas dos extratos nota-se principalmente a partir da gestão financeira de Ciro várias transferências de dinheiro para a própria empresa em tela somando-se um total de 1 milhão 212 mil 705 reais. Esse dinheiro aí entrou para a empresa Ana Cássia que é a empresa do Ciro. Aí mais na frente vamos lá na parte final meu caro Barros na parte em que ele é indiciado aí já vai responder o processo como indiciado por desviar dinheiro de pessoa idosa. Aí a delegada fala no final do indiciamento. Aí ela explica que a obrigação da família está lá no estatuto da pessoa idosa que é a lei 10.741 de 2023 que é a obrigação da família da comunidade da sociedade do poder público assegurar a pessoa idosa com a absoluta prioridade a efetivação do direito à vida a saúde a alimentação a educação a cultura o esporte ao lazer a liberdade a dignidade ao respeito e a convivência familiar e comunitária. Ela descreve a capitulação no código lá do estatuto do idoso e vai dizendo que é o caso da idosa Valdelina que desde 2020 pelo que se depende dos autos vem sofrendo com sintomas de esquecimento provenientes da doença de Alzheimer e de outras doenças que a pessoa idosa também possui sendo apneia do sono hidrocefalia de pressão normal perda cognitiva lapsos frequentes de memória déficit de atenção no tempo tudo isso somado a uma crise familiar piorada com a morte do seu marido Cassiano que ocasiona estresses e em nada contributivo para o seu estado de saúde mental é dever a sociedade minha gente aqui a sociedade representada pelo ministério público cuidar dos interesses da idosa aí diz aqui no final não se buscou Ciro não se buscou soluções jurídicas condizentes com o real estado de saúde da idosa tentou se manter um status de sanidade mental desadequado mantendo a idosa apta e atuante na sua vida civil uma violência diz a delegada o que o Ciro fez foi uma violência esse artifício trouxe e traz prejuízos para dona Valdelina pois afeta sua vida pessoal e saúde diante do embrólio familiar instaurado e trouxe inquestionável prejuízo financeiro acima identificado o filho Ciro Batará Anunciação que segundo ele sempre esteve ao lado dela morando cuidando dos pais há mais de 15 anos etc 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 e tal evitando essa disputa jurídica resumindo aí durante a gestão das finanças de Cassiano Valdelina no mês janeiro de 2003 quando o Ciro passou a gerir a conta deles tanto o pessoal quanto a conjunta houve como demonstrado acima uma grande transferência de renda injustificada e esse ato de gestão acontecia e acontece sem procuração vou repetir sem procuração sem qualquer resguardo jurídico para a idosa diante de sua condição de saúde prejudicada aí ela cita que ouviu o médico que é o Rogério Tuma pessoa que eu conheci pessoalmente uma vez eu viajei com ele conversamos longamente Rogério Tuma que é filho daquele delegado Tuma lá o conhecido delegado Tuma lá da época da ditadura falecido né faleceu né delegado Tuma e aí além dos preços financeiros acarretados com a gestão das finanças por Ciro a partir de janeiro de 2003 houve transferência aqui olha só transferência de cotas de 50% de vai passando aí Ciro passou por nome dele as cotas societárias da empresa da idosa para Ciro em forma de doação fato esse confirmado por ele e pela idosa e provado em documento juntado pela Adriana na sua segunda oitiva agora eu preciso saber se a dona se a dona é dona Valdelina estava em condições ali de fazer essa transferência né no momento em que ela estava comprometida pela sua doença aí no final gente eu vou resumir aqui resumindo tudo Ciro foi indiciado não compareceu e foi indiciado indiretamente Ciro foi indiciado nesse inquérito policial que chegou na justiça no final de semana ele vai responder pelo crime tipificado lá no artigo 102 do estatuto do idoso que é apropriação de bens e rendimento de pessoa idosa além disso ainda tem eu quero colocar aquelas duas escrituras aí meu caro Barros que nós temos aqui são documentos públicos o Ciro dois dias antes do pai morrer o pai internado numa UTI lá no Ciro Libanês ele foi lá num cartório aqui em Manaus e transferiu vários imóveis para o nome dele está aqui a escritura pública cartório Carlos Gomes da Rocha tabelhão da segunda ofícia de notas da comarca de Manaus dois terrenos que ele passa por nome dele né ali fraudando um espólio já que o pai estava em praticamente em um quadro de irreversibilidade lá na UTI no hospital Ciro Libanês e ele foi lá transferindo os bens para o nome dele e uma semana depois da morte do pai ele colocou à venda um apartamento que já era do espólio colocou à venda um apartamento lá em Miami tudo isso minha gente são casos de interesse público porque é o interesse de uma pessoa idosa e nesse caso é se houve crime apontado pela delegada é crime de ação pública incondicionada é o Ministério Público que vai tocar esse processo a partir de agora na defesa dele no processo o Ciro diz que o dinheiro que foi para a conta dele ele estava apenas ressarcindo ele estava ressarcindo o que ele gastou com os pais mas não juntou nenhum comprovante não tem prova de nada não tem prova de que ele estava se ressarcindo daí há um indiciamento do Ciro Batará anunciação que se quiser se manifestar no programa pode mandar uma nota que nós faremos a leitura aqui no programa crime de ação pública incondicionada quem vai tocar a partir de agora é o Ministério Público agora o que nos preocupa é que a dona Valdelina pleiteia na justiça ser a inventariante do Batará diz a lei que o cônjuge sobrevivente é quem tem o direito de ser inventariante mas nem sempre o cônjuge consegue ser inventariante por questões que podem surgir como é o caso dela está aí com laudos psicossociais laudos médicos afirmando que ela tem esquecimento ela já não já não se domina mais não se governa mais então isso afeta gravemente aí a condição a possibilidade dela ser ser a a inventariante do espólio do senhor Batará o Ciro também está lá no processo tentando ser inventariante a questão do Ciro é duvidosa está sob suspeição a polícia civil através desse inquérito policial conduzido aí pela delegada Andréa pode coloca eu quero ver o nome todo dela sobe um pouquinho mais Andréa Nascimento Pereira delegada de polícia civil trabalho muito competente minucioso muito responsável e diante desse trabalho fica aí comprometida a possibilidade do Ciro ser inventariante a justiça ainda não decidiu quem será penso que não será nem o Ciro muito menos a dona Val conhecida dona Val uma pessoa que eu estimo muito caminhei várias vezes com ela conversei várias vezes com ela e ali minha vizinha fizemos várias caminhadas ali conversamos muito uma pessoa muito simpática uma pessoa muito simples muito humilde assim como foi também muito simples o seu Batará mas penso que ela diante desse quadro de saúde estaria sem condições de administrar o espólio que ela